Moçambique e China firmam um novo acordo, história de relações comerciais e novos acordos de exportação agrícola vai ser abordado aqui e principalmente, será que esse acordo vai fazer bem para a população? Vamos iniciar explicando exatamente o que é esse acordo e como o Moçambique vai se beneficiar disso e vocês já sabem, vamos falar aqui como é que Moçambique vai claramente beneficiar isso e como é que isso pode ser prejudicial também para alguns se você quiser entender mais bem sobre esse contrato, já se inscreve no canal, já ative os seus notificações e tenha fé, fique até o final do vídeo E para vocês que querem ajudar o canal e dar aquela força, já podem ativar aí o superchat ou dar aqui o valeu demais ou só assistir o vídeo até o final do vídeo, falou? Vamos ao vídeo A assinatura de um novo acordo de exportação entre Moçambique e a China marca mais um capítulo significativo na já robusta parceria entre esses dois países Este acordo, celebrado em 3 de setembro de 2024, abre portas para que Moçambique exporte três novos produtos agrícolas para o mercado chinês, macadâmia, feijão boer e castanha de caju O pacto assinado a Benjim durante a visita do presidente da República de Moçambique, Felipe News, e a China representa mais do que uma simples ampliação do comércio entre as nações Ele simboliza a continuidade e a profundidade das relações econômicas e diplomáticas entre Moçambique e a China que tem raiz histórica e uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos anos Início das relações sino-moçambicanas As relações entre Moçambique e a China remontam aos anos de luta pela independência moçambicana durante a década de 60 A China, que naquela época já havia se estabelecido como uma potência comunista sob a liderança de Mao Zedong ofereceu apoio político e militar à frente de libertação de Moçambique O movimento da resistência que lutava contra o colonialismo português Estamos a falar da Freire Esse apoio inicial lançou as bases para um relacionamento que viria a florescer nas décadas seguintes Após a independência de Moçambique em 1975 As relações diplomáticas formais foram estabelecidas e a China rapidamente se tornou um dos principais parceiros econômicos do novo Estado moçambicano Ao longo dos anos, a cooperação entre os dois países se expandiu para incluir diversas áreas como infraestrutura, agricultura, educação e também na saúde Evolução das relações comerciais A parceria econômica entre Moçambique e a China começou a ganhar mais expressão na década de 2000 Com a crescente presença da China em África impulsionada pela sua necessidade de recursos naturais e mercados para os seus produtos Em Moçambique, essa presença foi sentida em vários setores, incluindo o desenvolvimento de infraestruturas Como estradas, pontes e edifícios governamentais, muitas vezes financiadas por empréstimos chineses em condições favoráveis No entanto, o comércio entre os dois países também cresceu de maneira significativa Moçambique exporta para a China uma variedade de produtos, principalmente matérias-primas e produtos agrícolas Enquanto importa uma vasta gama de bens manufaturados, como eletrodomésticos, maquinaria e veículos A balança comercial, historicamente favorável à China, tem se equilibrada nos últimos anos à medida em que Moçambique diversifica suas exportações e busca agregar mais valor aos seus produtos O novo acordo de exportação e suas implicações O recente acordo assinado em Benjim que permite a exportação de macadamia, feijão, boer e castanha de caju para a China É parte de um acordo mais amplo que Moçambique tem com a China Permitindo a exportação livre de taxas de até 400 produtos nacionais para o mercado chinês Este novo pacto, válido por três anos com renovação automática, é um reflexo da confiança mútua entre os dois países do compromisso da China em continuar a apoiar o desenvolvimento econômico de Moçambique A escolha desses produtos agrícolas para exportação não é aleatória A macadamia, por exemplo, é um produto de alto valor no mercado internacional E Moçambique possui condições climáticas ideais para sua produção O feijão boer, conhecido pela sua resistência a condições áridas, é um produto tradicional em várias partes de África Enquanto a castanha de caju é uma das principais culturas de exportação de Moçambique, conhecida pela sua qualidade Este acordo é também um passo estratégico para Moçambique no sentido de aumentar as suas exportações para a China Um dos maiores mercados consumidores do mundo E diversificar a sua economia ainda muito dependente da exportação de recursos naturais como carvão e gás natural O papel do Fokaki na relação sino-moçambicana A assinatura deste contexto ocorreu no contexto da 9ª Cimeira do Fórum de Cooperação China-África Realizada em Benjim, onde líderes de diversos países africanos, incluindo Moçambique Se reuniram para discutir o futuro de cooperação entre a China e o continente africano Sob o lema, de mãos dadas, promovendo a modernização e construindo uma comunidade China-África de alto nível em um futuro compartilhado Cara que slogan cumprido pra cacete A Cimeira teve como objetivo avaliar os progressos do plano de ação de 2022 e 2024 Estabelecido na 8ª Conferência Ministerial do Fokaki E delinear as diretrizes para o próximo ciclo de 2025 a 2027 O Fokaki, desde a sua criação em 2000, tem sido um dos principais motores do aprofundamento das relações entre a China e os países da África Proporcionando um fórum para o diálogo político e a cooperação econômica A participação de Moçambique neste fórum reflete a importância estratégica que o país atribuiu às suas relações com a China Não apenas como parceiro comercial, mas também como aliado no cenário internacional Perspectivas futuras As relações entre Moçambique e a China têm mostrado uma resiliência notável adaptando-se às mudanças no cenário internacional E às necessidades econômicas e políticas de ambos os países A assinatura deste novo acordo de exportação agrícola é um indicativo de que, no futuro próximo, podemos esperar um aprofundamento ainda maior dessas relações Com benefícios tangíveis para a economia moçambicana À medida que a China continua a buscar novos mercados e fontes de matérias-primas para sustentar o seu crescimento econômico Moçambique, com as suas riquezas em recursos naturais e potencial agrícola, está bem posicionado para capitalizar essas oportunidades Por outro lado, o apoio chinês ao desenvolvimento de infraestrutura em Moçambique continuará a ser um fator crucial para o crescimento econômico do país Facilitando não apenas o comércio bilateral, mas também a integração regional e global de Moçambique Agora vamos falar do lado ruim de toda essa história que aconteceu ainda há pouco em Beijing, lá na China, entre o governo moçambicano e o governo chinês Segura o trem O novo acordo de exportação entre Moçambique e a China, para vocês terem ideia, que permite a venda de macadamia, feijão, boer e castanha de caju Traz oportunidades econômicas, mas também risco Quais são esses riscos? Ora veja Moçambique pode se tornar excessivamente dependente do mercado chinês enfrentando competições desiguais e desafios na obtenção de preços justos Além disso, o aumento da produção agrícola pode causar impactos ambientais e concentrar os benefícios em grandes produtores Deixando pequenos agricultores em desvantagens A renovação automática do acordo também pode eliminar a capacidade de Moçambique de renegociar termos mais favoráveis no futuro Ou seja, isso é uma corrente que só vai apertar mais no futuro Em conclusão, a relação entre Moçambique e a China, construído ao longo de décadas de cooperação mútua, está agora entrando numa nova fase Caracterizada por maior diversificação e aprofundamento dos laços econômicos O recente acordo de exportação de produtos agrícolas é apenas um exemplo de inúmeras oportunidades que ainda podem ser exploradas neste relacionamento bilateral Com o potencial de trazer benefícios significativos para ambos os países nos anos vindouros Como eu disse Tem o lado bom e tem o lado ruim Os pequenos agricultores vão passar basicamente a mesma coisa que Angola está a passar aqui com uma empresa chamada Leonor Carrinho Os pequenos agricultores estão começando a ver prejuízo e a Leonor Carrinho está a ver muita vantagem E quando a gente está a falar da China, existe um mercado bem amplo que a China consegue dominar especificamente Existem muitos acordos que a China fez com que os países africanos assinassem em troca de investimentos E agora a China vai cobrar Então esse foi o vídeo de hoje, me diz aqui embaixo o que você achou dessa conclusão E aproveita e se inscreva no canal, deixa o seu like E não esquece de apoiar o canal, ser membro ou dar o superchat E é isso aí, nos vemos na próxima